Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, de deixar o like no vídeo e também me seguir no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje desejando uma excelente terça. Que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. E já vamos começar com a grande novidade para Libertadores. O São Paulo deve ter de titular o atacante William Gomes lá na frente. Exatamente, quem pode perder a vaga é o atacante Luciano. O Luciano já vem jogando mal de uns dias, todo mundo já sabe, está acompanhando o mesmo jogo. O jogador não vem apresentando aquele futebol que a gente imaginava. Ele nunca foi um meia, isso aí a gente também já sabia. Não sei por que tentaram inventar ele como segundo atacante ou até como atacante mesmo. Ele rendeu muito, tanto que fez muitos gols, fez gol de título, inclusive, já foi artilheiro de campeonato brasileiro. Mas como 10, não dá, não tem condições. Eu sou muito fã do Luciano, mas realmente não dá e acho muito acertado a decisão de colocar o William Gomes no ataque. Ele treinou entre os titulares hoje, lembrando que São Paulo já está no Rio de Janeiro para a partida de amanhã. Já está aí com as preparações totalmente avançadas para essa grande decisão contra a equipe do Botafogo. Eu ainda iria usar um pouquinho mais, eu colocaria o Eric no lugar do Wellington Rato. Cada um tem seus prós e contras. O Wellington Rato, ele é muito pesado, mas ele é muito bom na bola parada, o que obviamente pode decidir não só um jogo, mas um campeonato. Todo mundo sabe disso. Mas em contrapartida, o Eric é mais habilidoso, mais veloz e para mim entrega mais ali no ataque. Ele cria muitas chances, tanto que quando ele joga, ele praticamente ou dá assistência, ou faz um gol, ou cria muitas jogadas. No último jogo, ele deu assistência para o William, deu um bom passe para o André Silves e é sempre assim como ele joga. Então, eu acho que se o Eric não jogar no lugar do Wellington Rato, nós temos duas grandes alterações para fazer no segundo tempo. O Luciano rende muito quando ele entra no segundo tempo. O Eric pode ser também uma alteração aí, de acordo com o que vai apresentar a equipe do Botafogo. Obviamente, a gente não pode deixar também de lado isso. Tem que fazer uma estratégia não só pensando em atacar todo momento o Botafogo, mas tem que pensar também nos pontos fortes dele. O Botafogo é um time muito rápido, um time muito leve, com o Luiz Henrique ali, com o Almada, com o Savarino, com o Igor Jesus. É um time que pode e deve dar muito trabalho, principalmente jogando no estádio e no gramado deles. Lembrando que é um gramado que, com certeza, pode ajudar bastante a equipe deles. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas, para mim, o primeiro passo já foi importantíssimo, que é a titularidade do William Gomes. O moleque está pedindo passagem e, mesmo se ele estivesse aí não jogando bem, ele já está pedindo passagem há muito tempo, porque é um jogador que a gente vê que tem qualidade e que pode nos ajudar neste momento. Então, rapaziada, vamos com tudo amanhã para cima deles e que, com certeza, o William vai ser aquele garoto ali que vai ser um desafogo para o tricolor paulista. Tomara que ele não sinta a pressão do jogo. Parece que não vai sentir, é um garoto que tem a cabeça muito boa, um garoto que já decidiu clássicos e jogos importantes nas categorias de base. Eu sei que é diferente se jogar uma Libertadores no profissional, mas é um garoto que parece que não está sentindo o peso e está indo para cima dos adversários e que seja assim amanhã. Amanhã, como vocês sabem, nós teremos aí a confirmação, mas o garoto treinou entre os titulares. Só uma informaçãozinha rápida, né? A gente acompanhou nesses últimos dias, trouxe a informação para vocês de que o São Paulo tinha pedido a anulação do jogo entre São Paulo e Fluminense junto ao STJD. Uma informação aí de que o STJD pediu aí a suspensão das atividades do árbitro Zanoveli por até 120 dias. A suspensão pode acontecer de 15 a 120 dias. Isso aí tinha que acontecer de uma maneira mais recorrente, porque o que os árbitros fazem... Mano, sinceramente, até agora, eu ainda não vi o impedimento do William Gomes no primeiro gol contra a equipe do Cruzeiro. Se a gente for ficar citando os jogos do São Paulo, é sempre contra a gente, é impressionante. Se a gente toma um gol daquele, o VAR e o árbitro vão ficar uns 10 minutos ali analisando o jogo de toda maneira para tentar dar o gol. Como foi o São Paulo, mano, rapidinho, o lance nem tinha parado praticamente, o VAR já mandou seguir. Então, é impressionante como o São Paulo é prejudicado pela arbitragem, principalmente pelo VAR, né? Porque o VAR era uma ferramenta que tinha que vir para ajudar, uma ferramenta ali que com certeza era para praticamente zerar esses erros, mas os erros com o tricolor acontecem frequentemente, rodada após rodada, jogo após jogo, campeonato após campeonato. Realmente é uma situação aí complicadíssima. E vamos acompanhar aí esta punição do Zanoveli, que foi aquele árbitro no Maracanã entre São Paulo e Fluminense. Outra informação importantíssima também é o dos caras. A gente já vem tratando sobre isso nesses últimos dias, mas como eu sempre falo para vocês, temos atualizações diárias. O jogador aí já definiu que vai deixar o futebol chinês, vai ficar livre e vai jogar no futebol brasileiro. Ele analisa as propostas, ele já conversou com um de seus representantes sobre a possibilidade de jogar no São Paulo e ele mesmo disse que tinha um certo receio pela forma como que ele saiu lá atrás. Vocês lembram, né? Quando o Oscar saiu e foi para a equipe do Internacional, depois foi a maior venda na época da história do futebol brasileiro indo para a equipe do Chelsea, tá bom? Então o Oscar tinha esse receio de como ele seria recebido pela torcida. A diretoria já disse que ele tem portas abertas. A repercussão nas redes, né? O nome dele está surgindo aí, vem sendo de uma certa maneira, assim, positiva, né? A grande maioria vem sendo positiva. Muita gente fala, ah, não gostaria do Oscar de volta no São Paulo. Não, vamos atrás de uma outra peça. Tem gente que aceita e tudo mais. É um jogador numa posição que a gente está carente. O Lucas Moura, por mais que seja um grande jogador, não é meia. O Luciano, por mais que seja um grande jogador, também não é meia. A gente tinha o cara que foi o Ramos Rodrigues, que ontem, inclusive, estreou na La Liga, né? Pela equipe do Raio Valecano, que acabou vencendo em casa. Mas o jogador acabou saindo e a gente procura e precisa de um jogador dessa posição. O Botafogo, que a gente vai enfrentar, tem aí o Thiago Almada, que é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Então, os grandes clubes têm jogadores para essa posição, né? E o Flamengo tem aí o Arrascaeta, tem o De La Cruz, contratou agora o Alcarazzo. Os caras têm três jogadores praticamente para essa posição. Palmeiras tem o Veiga, tem o Maurício. O São Paulo precisa desse cara. Até o Corinthians, que está na zona do rebaixamento. Tem o Rodrigo Garro, né? Que é um dos principais, na minha visão mesmo, sem clubismo nenhum, rapaziada. Então, todo time precisa ter um jogador com essas características. Então, o São Paulo precisa... Não estou falando que seja o Oscar, não. Mas um jogador com essa característica iria ajudar bastante, porque às vezes a gente sofre, né? O São Paulo tenta ajustar isso em outras ocasiões, às vezes, com bola na área ou com velocidade pelas pontas. Mas aquele meio, aquele cara que acha o paz, aquele cara que eu sempre falo no estilo de Paulo Henrique Ganso, carece aí o elenco do São Paulo e que com certeza poderia ser muito importante. Como eu disse, se não for o Oscar, que a gente ache algum outro aí no mercado de transferências. Lembrando que a janela está fechada, então o Oscar só chegaria se estiver livre no mercado, o que vai acontecer nesses próximos dias, tá bom? Então, quero saber aí se você aceita ou não a chegada do Oscar vestindo a camisa do tricolor paulista. Vamos falar mais um pouquinho de Libertadores? São Paulo tem compromisso importante amanhã. Hoje já temos aí muitos jogos importantes, né? Tivemos Champions League, tem Série B, mano. Mas, obviamente, o nosso foco está completamente no jogo contra a equipe do Botafogo. Tem brasileiro no fim de semana e semana que vem vai ser uma loucura o estádio do Morumbis. Quem já foi ou quem já acompanhou nas redes sociais sabe que o clima do Morumbis em uma noite de Libertadores é simplesmente histórico. É um absurdo. Para quem nunca vivenciou ainda, não teve oportunidade, façam de tudo para aí, rapaziada. Porque é realmente um clima totalmente diferente. Eu já fui em Campeonato Paulista, em Brasileiro, em Copa do Brasil. Mais uma noite de Libertadores no estádio do Morumbis com 60, 70 mil pessoas. Aquele clima antes, horas antes do jogo. Você chega horas antes ali no estádio. Aquela multidão de gente, todo mundo ali nos arredores, nos bares, bebendo tranquilamente, fazendo a festa na chegada do ônibus, depois entrando no estádio. E, se Deus quiser, com a vitória e classificação do São Paulo, é um clima que realmente é único. Marca a gente, marca a nossa memória, mas, com certeza, nós temos que fazer este primeiro passo. Na Copa do Brasil, nós não conseguimos fazer. Nós fomos eliminados sem fazer um golzinho sequer. Nós perdemos a ida em casa, empatamos a volta fora. São Paulo, até no segundo jogo, tentou ali arriscar um pouquinho mais, mas na Libertadores tem que ser diferente. Porque, se não, fica só o Campeonato Brasileiro. E o próprio Botafogo, que está na liderança, já está um pouquinho além da gente. Então, a gente brigaria ali pelo G4 ou por uma vaga na Libertadores. Mas, enquanto isso, nós estamos na Libertadores. E a nossa luta tem que começar a partir de agora. Amanhã será o grande dia. Para mim, o dia mais importante até então da temporada. Eu sei que nós já tivemos Supercopa, eu sei que nós já tivemos outros jogos de Libertadores, outros jogos de Copa do Brasil, mas nós vamos avançando. Então, agora, quartas de final, lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo, a expectativa está altíssima. A expectativa está muito boa para esse grande jogo. E que nós façamos um grande jogo, que o Zubeldia não invente, que os jogadores de São Paulo estejam tranquilos. Uma outra alteração, a gente falou sobre o William Gomes, falou sobre o Eric, Rato, tudo mais. Mas, eu sinceramente, galera, eu sei que a gente vai me chamar de maluco, vai me xingar, mas eu colocaria o Igor Vinícius na lateral direita. Eu quero saber se você concorda comigo, hein? O Rafinha está deixando um pouquinho a desejar e o Igor é sempre aquele cara muito ofensivo. Então, nesse jogo contra o Botafogo, eu acho que ele pode ajudar bastante o São Paulo como um alívio na lateral, como um jogador que ataca, um jogador que é muito, muito importante pelo aquele lado direito, beleza? Então, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre todos os assuntos que a gente falou. Não esquece, se você for novo, de se inscrever no nosso canal, deixa o like no vídeo e também segue a gente no Instagram, fechou? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!